Música Houve bastante evolução, lógico que os primeiros jogos faltam aquele entrosamento A gente vinha de uma pré-temporada que começou 1º de dezembro treinando muito forte, que é o estilo como o Asir gosta E nesse último jogo contra o Uerlanda já deu pra ver uma equipe mais certa dentro de campo, uma equipe mais entrosada Então é a cara do Mocer, a gente vem treinando forte, falta duas semanas apenas pra estreia contra o Palmeiras E acredito que a equipe vai estar 100% pra fazer um grande jogo lá e uma grande estreia A gente pode perceber, a gente vai também conhecendo vocês jogadores conforme esses jogos preparatórios vão acontecendo A gente falou muito do Jean, do Bernardo, das faltas que eles cobram perto do gol Mas você é aquele cara responsável de fazer as bolas alçadas dentro da grande área e também cobrança de bola parada, descanteio e tudo mais Essa qualidade sua que você tem, e a gente viu que você fez isso muito bem Vem lá desde as suas categorias de base ou depois que você acabou se tornando lateral, você aprimorou nessas jogadas? Não, essa qualidade eu sempre tive comigo, antes de eu virar lateral eu já falei pra vocês que eu era meio de campo Então eu sempre assumi essas bolas paradas e tive a oportunidade de trabalhar com o Mocer agora no Tombense A gente fez muitos gols assim, inclusive contra o Botafogo na Série C A gente fez um gol de escanteio lá, onde a gente ganhou de 3x1, num escanteio que eu bati Então isso aí é uma coisa que eu tenho, uma qualidade que eu tenho a mais Pegando de exemplo isso, naquela ocasião era o Amorim, o atacante que era alto, o atacante da equipe do Tombense Agora tem o Marcão São jogadores parecidos, você vê que esse esquema que ele está montando de ter aquele jogador referência No caso do Tombense, que era o Daniel Amorim, agora com o Marcão Também se assemelha muito o jeito do Botafogo jogar com aquele da Tombense? Sim, sim, lá tinha o Daniel Amorim, o centroavante fixo E aqui você falou muito bem, tem o Marcão Que facilita o trabalho para mim e para o Samuel Quando a gente chega no fundo, a gente vai ter esse jogador lá na área, que é o Marcão Isso facilita e como a gente tem essa certa qualidade de poder fazer esse cruzamento lá para o Marcão Tenho certeza que o Marcão vai fazer muitos gols nesse Campeonato Paulista Bernardinho, essa semana nós vamos ter o último jogo treino, o último teste Que vai ser contra o Ituano Um time de Série A do Paulista também, os dois na mesma chave, não vão se enfrentar Esse aqui daqui, esse vai ser realmente o teste de fogo para vocês, para vocês avaliarem realmente Em que condições que o Botafogo vai começar o Paulista? É, contra o Berlanda já foi um bom teste, mas esse com certeza será um ótimo teste, né? O Ituano está na nossa chave, é um time que vai disputar o Campeonato Paulista Então a gente está preparando essa semana de fortes treinos O Moacir está fazendo uns treinos aí bastante pegados para que a gente possa, no sábado, fazer um grande jogo E vai ser um ótimo treino para a gente, já que depois, na semana seguinte, já tenha estreia, né? Fernando, a gente vê que os jogadores estão também nesses jogos, eles aproveitam para mostrar para o Moacir Para já peliscar uma vaguinha entre os titulares contra a equipe do Palmeiras, quando valerem os três pontos, né? Pelo que a gente percebeu, você já deve ser o dono da lateral esquerda Mas como é que você observa, acho que é sempre bom frisar isso A concorrência saudável que existe no time, por exemplo Independente do esquema que o Moacir vai jogar, de três ou quatro homens no meio campo Tem onze para preencherem essas vagas Como é que você vê, apesar de você já, se você também já se considera um titular nesse time Como é que você está vendo essa briga saudável em relação às outras posições? Acho que a titularidade você conquista durante os treinos, né? Desde quando eu cheguei aqui, eu tenho treinado forte, treinado bem Lógico, foi uma indicação do Moacir, então a gente chega um pouco à frente Mas tem o Mike ali também que vem treinando bem E nesse jogo do Uberlândia, ele colocou o Mike e adiantou eu para frente, né? Também posso fazer essa função dependendo se o Moacir precisar Mas eu acho que a equipe tem que ter essas peças de reposições à altura E a equipe titular eu acho que não está definida ainda, creio eu, né? Essa semana e semana que vem o Moacir deve estar definindo os onze titulares que vão enfrentar o Palmeiras Mas essa briga tem que ser forte, a gente tem que ter um grupo bem formado Porque o Paulistão não é brinquedo não, né? O Paulistão é um paulista difícil, complicado E a gente tem que ter um grupo forte e vai precisar de todos para esse campeonato É começo de temporada, nós estamos chegando já para o começo de fevereiro E os times todos, obviamente, ainda estão se encaixando O Botafogo fez várias contratações Vocês ainda estão se conhecendo, estão pegando aquele entrosamento E já tem o Palmeiras logo de cara Mas também tem aqueles que falam que pegar um grande no começo do campeonato O grande também pode estar se ajeitando ainda E talvez é melhor Qual que é a sua opinião? Você acha que pegar um grande no começo agora é melhor ou é complicado de qualquer maneira? Eu acho que eu prefiro pegar no começo também Porque o Palmeiras vai ter quantos dias de trabalho? 15, 20 dias? E a gente está treinando desde o dia 1º de dezembro Então essa parte física vai contar muito Lógico que a equipe do Palmeiras é equipe qualificada Vai jogar dentro de casa com praticamente mais de 40 mil torcedores Mas a gente tem que estar pronto, né? Aqui tem jogadores de qualidade também para poder fazer um grande jogo lá E se Deus quiser trazer a vitória Para fechar, Fernandinho, ainda em cima disso Você já esteve do outro lado Vixou a camisa do Palmeiras A gente aqui fica A gente tem essa ideia de Ah, os times ainda estão iniciando trabalho Acho que é até bom enfrentar como você disse agora na frente Como é que é a cabeça dos jogadores lá Já que você esteve do outro lado Como é que eles enxergam Essa primeira rodada de um campeonato estadual Que para eles Porque para o Palmeiras, no caso, já tem um monte de competições no ano A gente pensa que eles não vão dar tanta importância Mas na hora que a bola rola, eles não querem nem saber Como é que é a cabeça dos jogadores, já que você esteve do outro lado Para essa primeira partida do campeonato? Com certeza, independente de quem for entrar contra o Botafogo Eles vão entrar para vencer Independente se estão há 10, 15 dias de preparação Não dá para a gente saber o time que vai jogar Porque você falou aí que tem a Libertadores Eu acho que o foco deles vai ser a Libertadores Mas a equipe do Palmeiras tem dois times Dois times praticamente que podem ser titulares, né? Então, independente de quem for enfrentar o Botafogo Vai dar trabalho E a gente tem que treinar forte Para chegar lá e enfrentar tudo isso aí Para poder voltar com um bom resultado нужно ver getro O return O return E aí E aí E aí E aí Obrigado.